Pessoal, vamos falar sobre o caso Joyce Hasselman. Eu falei sobre isso ontem num vídeo, explicando o que houve. Ela parece que estava desacordada no chão da casa, acordou com uma série de faturas e não sei o que lá, mas não lembra do que aconteceu. Enfim, uma situação bastante complicada, mas vamos entender direito isso aí, porque saíram umas informações novas que podem esclarecer esse caso aí. Ou pelo menos jogar mais alguma lenha nessa fogueira aí. Vamos entender isso aí. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, tá? Eu pesquei ela aqui no Twitter, por acaso, estava passando aqui. Achei interessante falar sobre isso, né? De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. Se você quer sugerir alguma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, ancap.su. Lá você pode criar uma conta, escolher um nome para o seu usuário, coisa e tal, e depois você pode sugerir uma notícia para a gente falar aqui. Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que sugere notícias por lá. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente falou já um pouco sobre o caso da Joyce Hasselman, né? Que ela, resumindo muito para quem não viu o vídeo de ontem, ela disse que estava vendo uma série na Netflix e não se lembra de nada. A coisa seguinte que ela se lembra é dela acordando no chão do closet lá, entre o quarto e o banheiro, com sangue, e tinha várias costelas quebradas, vários ferimentos no rosto e coisa e tal, né? Bom, depois disso, depois do que eu falei ontem, e ela não sabia o que que é, não sabia o que aconteceu, aí parece que o marido estava no quarto ao lado, e aí eu falei, como que isso é estranho, né? Como é que o marido não ouviu, né? Chegou alguém batendo na mulher dele ali, mesmo que seja um apartamento grande, né? Dá para ouvir isso, esse tipo de coisa é complicado, né? Bom, mas enfim, no meu vídeo eu coloquei só até a parte que, olha só, está estranha essa história, está mal contada. Ela originalmente falou que achava que era um acidente, que ela tinha caído, depois ela mudou a história, acha que foi atacada por alguém, e também não explica como é que a pessoa teria entrado na casa, porque parece que não tem arrombamento, não tem nada, mas enfim, é uma situação aí que está estranha, está no ar, né? Depois do meu vídeo, eu fiquei sabendo de algumas outras informações que também são interessantes. Primeiro, que ela, quando isso tudo aconteceu no final de semana passado, tá? Então aconteceu no domingo passado, sábado para domingo passado. E o que aconteceu? Ela foi no hospital, usou um nome diferente, usou um nome falso, para ninguém ficar sabendo. Ela ocultou essa história o quanto pôde da mídia. Só na sexta-feira, o que aconteceu na sexta-feira, uma reportagem da SBT acabou ficando sabendo, falaram sobre o assunto, ela não teve alternativa, ela teve que falar, e aí contou essa história toda, começou com uma versão, depois mudou para outra versão. Nessas conversas todas, uma situação muito estranha é com relação ao marido dela, porque em algumas versões ela disse que o marido estava no quarto ao lado, o marido ronca muito, então dorme no quarto ao lado. Em outras versões ela teria ligado para o marido quando acordou com sangue. Então, assim, é uma coisa realmente muito estranha nessa história toda. E realmente não dá para entender exatamente o que houve nessa coisa. Eu imagino que vai ter investigação, vão chegar a algum ponto nisso daí, mas é uma das coisas que ela falou que não pode ter sido atentado bolsonarista. Eu falei no meu vídeo que eu achava isso muito pouco provável. Não estou dizendo que políticos não possam fazer qualquer coisa, esse tipo de coisa lá em Brasília, meu amigo político, faz isso, faz muito pior. Mas a questão é, ela não é no momento uma coisa muito importante em termos políticos. Ela chegou a concorrer para a prefeitura de São Paulo, teve uma votação pífia, coisa e tal. A popularidade dela decaiu bastante, porque ela foi vista meio como uma traidora do governo Bolsonaro. No final das contas, assim, não tem por que alguém ia querer arrumar essa confusão com ela. É o tipo da coisa, igual o Alexandre Frota, essas figuras aí, Luiz Miranda, esse pessoal está meio que foi para o limbo da política, foi eleito devido ao movimento do Bolsonaro e virou as costas, muito pouco provável terem alguma chance política mais adiante. Eu até entendo que algumas pessoas que fizeram isso podem ter uma sobrevida política, mas o fato é que, assim, vamos ver, vamos ver como é que a coisa caminha. De qualquer forma, é lógico, violência é algo sempre condenável, então desejo melhoras aí, a Joyce, independente de qualquer coisa, mas é lógico, a gente fica curioso de tentar entender exatamente o que aconteceu. E o fato dela ter ocultado essa história fala muito sobre isso. Porque, veja, se ela tivesse sido realmente atacada por pessoas de fora, ou tivesse sido alguma coisa, assim, mais simples de explicar, ela teria falado isso desde o início, né? Desde cara ela teria levantado esse problema. Olha só, acordei, fui atacada aqui no meu apartamento, olha, um absurdo, não sei o que lá. Por que ela escondeu isso esse tempo todo, né? E aí existem duas linhas de pensamento nessa história aí, que, de novo, a gente está fazendo pura especulação aqui, não estou fazendo julgamento de valor dela, a gente está querendo só tentar entender o que está acontecendo nessa história, né? Uma possibilidade é, isso foi violência doméstica. O marido bateu nela, e ela, isso é relativamente comum, infelizmente, existe ainda muito na sociedade mulheres que apanham do marido, mas não querem terminar o casamento, não querem terminar o relacionamento, então acabam ocultando, tentando ocultar isso da mídia, tentando ocultar isso das outras pessoas, né? É uma possibilidade, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu coloquei também é que ela tivesse saído em Brasília, o marido não estava em casa, ela saiu em Brasília e tomou um golpe de boa noite, Cinderela. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece também, é uma coisa muito triste. Boa noite, Cinderela, para quem não sabe, é um fármaco qualquer que eles botam na bebida das pessoas e a pessoa toma aquilo ali e ela fica num estado altamente sugestionável. Ela não fica bêbada, não fica tonta, não fica caindo, não fica normal. Você conversa com a pessoa normal, só que ela está altamente sugestionável. Então, esses golpistas convencem a pessoa a levar eles na casa da pessoa e aí eles roubam ou fazem alguma coisa, enfim. E, eventualmente, essa pessoa que foi com ela no apartamento dela pode ter se revoltado porque não tinha nada para roubar ou porque ela não quis falar o segredo de algum cofre, alguma coisa do gênero, e acabou batendo nela porque ela não entregou o produto do roubo. De qualquer forma, ficaria uma coisa feia para ela porque indica que ela estava saindo lá da noite de Brasília. Não tem nada de errado, mas como ela é casada, pode ficar uma coisa meio estranha essa história aí. Pois bem, hoje a gente está vendo aqui uma outra versão sobre esse caso. De novo, ninguém sabe nada do que aconteceu, a polícia vai esclarecer esse tipo de coisa, mas para nós aqui, que somos anarcocapitalistas, que isso é tudo um grande Big Brother mesmo, é tudo uma briga de parasita de um lado, parasita do outro, é interessante entender como é que essa coisa está acontecendo, só para a gente ver para a nossa própria diversão. Bom, o... Como é que é o nome do... É um deputado aqui do Rio... Deixa eu achar o nome dele aqui... O nome dele está... Anderson Moraes. É o deputado que pediu o fechamento da UERJ. Realmente o cara tem umas ideias interessantes. Ele lançou essa informação de que há investigação em cima da empresa do marido da Joyce, né? E parece que tem envolvimento com o João Dória também, ou seja, o marido da Joyce tem uma empresa lá no Piauí, uma empresa de... Ele é médico, né? E tem uma empresa de medicamentos e coisa e tal, serviços médicos, nervo, negro, serviços médicos. E a Joyce teria apresentado ele ao Dória e daí teria um resultado também contratos e coisa e tal. Então, tem uma série de confusões aí, de problemas aí. E, bom, o que está sendo dizendo nessa thread do... Do Twitter aqui, pelo Hugo Handelman e pelo Renzo Gracie, né? Então, de novo, isso aqui não é notícia, isso aqui é especulação, é pura especulação, mas a ideia é... O que o pessoal está falando é que a Joyce aproximou o marido do governador João Dória, porque essa aproximação gerou desvio de recurso na área da saúde do estado de São Paulo, o que está sendo investigado pelo Ministério Público. Ela traiu o marido, o marido bateu nela. O marido agora ameaça contar a história. E por esse motivo, a Joyce não quer admitir que foi o marido que bateu nela. Nem precisaria disso, tá? Porque, a verdade, como eu falei pra vocês, infelizmente, é muito comum ainda você encontrar mulheres no Brasil que apanham dos maridos e preferem guardar segredo, não falar pra ninguém, porque temem acabar com o casamento, não querem acabar com o casamento, né? É uma situação realmente bastante complicada, porque muitas dessas mulheres depois acabam sofrendo agressões ainda piores dos maridos. Realmente não é muito boa a ideia esse negócio. Casamento não é um negócio... É muito supervalorizado esse negócio de casamento, no final das contas, é a minha opinião. Mas, enfim, de qualquer forma, essa é a ideia. Isso é uma coisa realmente estranha. O fato de ela ter falado algumas vezes que o marido estava e outras vezes que o marido não estava já levanta algum grau de suspeita nessa conversa aí, né? Eu não sei se eu concordo com essa alternativa do Renzo, porque, veja, o marido ameaça contar a história. Veja, o marido tá implicado na história também. Então, se ele contar a história, isso vai prejudicar a ele também, não prejudica só a ela. Então, no final das contas, eu acho que esse tipo de coisa aqui pode ter acontecido mesmo, não tô dizendo que não aconteceu, ao contrário. Essa história de que teve vários acordos, isso daqui, é possível que tenha acontecido mesmo, é possível que tenha coisa espúria aí. Mas a verdade é a seguinte, não precisa de nada disso pra mulher tentar proteger o marido que bateu nela. Infelizmente, eu não conheço a Joyce pessoalmente, não sei se ela faria esse tipo de coisa, mas é sempre uma possibilidade. E, realmente, essa história com idas e vindas, com o fato de que ela não quis abrir a história de cara, cada vez mais, isso tá parecendo que o marido tá implicado nessa história. Até onde? Bom, eu imagino que a polícia vai chegar nisso daí, vai investigar, e vai chegar nisso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.